Cadê? Mané tá hoje jogando, se não tiver. Ah, tá ali. Vamos nós, vamos nós. Daqui a pouco tem chuva, com fé em Deus. Oi! Valeu, que chute da gota, homi. Vocês tão ligeiros que eu não... Agora tá valendo, agora tá valendo, agora tô... Tô acompanhando. Pode fazer o gol agora, que tá? Vamos jogar ligeiro. E bonito. Faz, Paulo! Quase que cia. O time de verbo tá com mais qualidade, viu? O time de verbo tá com mais qualidade, viu? É outro, outro levar uma bolada com esse buchão. Tem goleiro, rapaz. Quando aquele... É, Apolão e Timóteo, tá numa barra, meu filho. Qual joga? Qual joga? Passa nada. A gente vai ver medo. Oh, você fala Diego alto. Diego, ó. Cala, tô. Valeu, goleiro. Valeu! Valeu, valeu, valeu. Eu não vou pegar não, o balacinho está com fã. Vamos fazer o gol aí para ficar mais tranquilo. Chega um. Valeu, valeu, até mais, valeu, valeu. Valeu, até mais. Valeu, até mais. Ó, Roberto, tá servindo. Deixa eu me puxar de novo. Isso, isso. Vai, foi, foi, foi. Vai, foi, 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 foi. E agora. Vai, foi, foi. Vai, foi, foi. E aí. Valeu, até mais. Valeu, até mais. Vai, foi, foi. Vai, foi, foi. É que eu não me acompanhei não, porque eu sei que a bolinha é saída. Vai, foi. Foi, foi, foi. Olha, Demor. Aham. E o dia tem que ir a matar o outro. Foi, irmão. Foi, irmão. Foi, irmão. Vai lá, Paulo. Tivem feito estar com Nigueba na barra. Estar com o Paulo. O Paulo de Laura. Naninha, né, que pegou na bola agora. Deu uma chupinha. Demazin E Deja Valdeci O azul nós estamos com O Neto Teadelmo na barra Nós temos Irã, Mané do Correio Roberto pegou na bola E Giba e Toninho Terezinha Mané do Correio Toninho Tá lá Negué Espatifado no chão Valeu, Valeu Bote um aqui Mané, Rapaz, ele tá perdendo a bola Eita, o goleiro perdeu Eita, rapaz Eita, negué, belicheiro da gota Pegou a bola e ainda se livrou do Do corpo do cara É ligeiro E novo Não, rapaz Vai lá, ele machucou Quem machucou? Oi Oi Não, não, não Só mais uma vez Que chega Você morre que ele tá machucado Vem o chão aí Você vai, você vai E aí E aí E aí